E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar um progresso na minha vida muito grande que tá acontecendo, que no caso é da casa nova. A casa nova que eu comprei pros meus pais, se eu conseguir realizar esse grande sonho aí de presentear meu pai e minha mãe com uma mansão, não é nem uma casa pequenininha, é uma mansão, tá ligado? E essa casa, mano, ela tá sob reforma, essa casa a gente tá reformando ela, eu tô, tipo, atualizando a casa inteira. Só que, gente, gerou um probleminha na casa lá. Aconteceu uma coisa muito séria, que é do fundo dela ter sido interditado. Isso mesmo, rapaziada, o fundo da casa foi interditado. Eu vou lá na casa agora, vou mostrar pra vocês o que aconteceu lá e vou mostrar também como que tá indo a reforma. De qualquer forma, cês vão entender o porquê disso, eu sei que, tipo, o pessoal que tá cuidando dessa parte da reforma pra mim, teve um problema lá e acabou acontecendo isso do fundo ser interditado. Mano, tipo, surreal essa parada, cês não tá entendendo. E agora eu tô indo lá pra gente dar uma olhada, ver como que tá e ver também o progresso, né, mano? Porque o pessoal tá lá trabalhando, tá pintando, tá arrumando várias coisas e eu quero ir mostrando pra vocês a atualização disso. E eu também tô muito curioso pra descobrir o que aconteceu depois que rolou essa tal interditação lá da casa. Então, bora lá, porque, mano, eu quero ver o que que rolou lá. Ó, vamos lá, já deixa o likeão aí, ativa o sininho de notificação, tá saindo vídeo aqui três vezes por dia. Tá saindo um vídeo meio-dia, tá saindo um vídeo quatro horas da tarde e tá saindo um outro às oito da noite. Então, fica de olho. Bom, sem mais delongas, bora lá? Vamos dar uma espiadinha nessa casa, vamos ver o que que interditou daquele negócio? Partiu! Vamos pegar aqui, ó, esse carrão aqui de aluguel, né? É o carro que eu aluguei aqui porque minha cabonete tá arrumando. Meu Deus, tem uma máscara perdida bem aqui. Meu Deus, vamos guardar aqui essa máscara aqui. Aí, caso precisar, tá aí. Vamos pegar aqui, ó, o Virtuzeiras. Mano, esse carro é muito top, eu curti ele demais, galera. Sério mesmo, mano. Ó, dá uma ligadinha? Ó, o barulho dele é bem baixinho. Ó, a lojinha ali, tá ligado? Aqui também, ó, tem várias outras coisas, ó, tem aqui as funções dele e tal, né? Valantinho maroto. Direção elétrica, rapaziada. Esse carro, a direção dele é muito leve. Olha isso, mano. Olha, com um dedo, rapaziada. É muito leve. Vocês não têm noção, ó. Vocês podem ver que, tipo, eu não tô fazendo quase força nenhuma, mano. É só, tipo, empurrar mesmo. Isso que o carro tá parado, né? O carro andando, esse aqui é muito mais leve. Eu achei chique, mano. Eu achei top esse carro aqui, rapaziada. Sério, ó, motor TSI. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Vamos acelerar essa nave aqui? Bora lá ver a casa. Partiu! Cheguei aqui e, véi, o negócio tá meio bagunçado. Mas, ó, vou mostrar pra vocês como que tá indo aqui e o que aconteceu lá no fundo. Essa daqui vai ser a sala de jantar, né? Ó, parte das luzes tá acesa. Logo, logo vai ter mais uma luz ali no meio, tipo um lustre. A cozinha aqui, galera, ó, pra quem tá acompanhando aqui, ó, esse aqui vai ser o piso, né? Tem aqui esse espacinho aqui que vai ser tipo uma área de café, né? Tô recapitulando aqui pra quem tá chegando agora. Não sabe muito bem como que é a casa. Vou fazer uma breve demonstraçãozinha aqui. Aqui, ó, vai ser meu futuro cinema. Eu quero fazer um cinema nessa sala, tá ligado? Tipo, com sofazão assim e tals e uma telona. Mano, com certeza vai ficar um negócio assim bem da hora. Tipo, um negócio que eu vou curtir bastante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tem escadinha aqui, ainda vai trocar isso aqui, ó, vai trocar esse corrimão. E aqui, mano, é o meu futuro quarto, ó, meu futuro ca-fofo. Olha que da hora, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, porta de correr. Aqui tá sendo feito o guarda-roupa, né? Guarda-roupa vai ser aqui nesse canto. Aqui vai ser uma sapateira, que no caso é tipo um mini guarda-roupa. Guarda-roupa de guarda-sapato, né? Guarda-roupa de guarda-sapato. Tem aqui, ó, esse painel, que vai ser tipo um painel de TV. Vai ter uns LED aqui, vai ficar um negócio assim bem legal, mano. E tipo, a casa tá ganhando forma, né? Porque demorou algumas coisas, mas a obra é demorada mesmo. Aqui no fundo, ó, já tá uma parte pintada. Ainda falta mais uma mão. Por conta disso aqui, ó, esse tempo aqui na minha cidade, acaba atrasando um pouco a pintura. Porque não dá pra pintar com chuva, né? Não dá pra pintar as partes fora da casa com chuva. Então, ó, essa parte aqui, mano, já tá aí no top. E ali no fundo, mano, é onde deu ruim, né? Onde deu ruim? Deu ruim pra piscina, deu ruim pro muro, deu ruim pra casa. Eu vou mostrar ali embaixo, ali pra vocês, o que que rolou aqui, mano, e por que eu falei que a casa foi interditada. Vocês vão entender. Tipo, é uma parada bizarra, né? Um negócio que eu não imaginei que a gente ia passar, que a gente ia ter esse problema. Mas, realmente, mano, aconteceu. E vamos tentar solucionar, né? Vamos tentar solucionar. O que acontece ali é um problema com o muro do vizinho, tá ligado? Tem problema ali com o muro do vizinho. Ó, pedrinha aqui, ó. Que legal. Né? Vocês lembram que tava incompleto? Acho que só tá faltando aqui agora esse cantinho aqui, tá ligado? Eu não sei por que o pedreiro não fez ele ainda, sabe? Tem umas coisas que eu não entendo. Por que que demora tanto, tá ligado? Algumas coisas, né? Pra não ser sincero. Já dava pra ter feito. Ó, aqui, ó. Vai ser o meu futuro estúdio de gravações. Tá tudo quebrado. Tá uma baderna, né? Vocês tão vendo? Mas aqui vai ser o futuro estúdio. Tem um banheirinho aqui no fundo e tal. Um banheirinho pra tomar um banho. Dá pra tomar um banho. Tem aqui. Dá pra soltar um barro. E aqui, mano, é onde tá interditado. Ó, vocês tão vendo que tem até uma fita aqui, ó. Ó, uma fita que tem aqui, ó. Tem uma fita aqui, ó. Não ultrapaste dessa área, meus amigos. Porque está interditado o fundão aqui da casa. Mano, infelizmente, sim. Isso é real. Tipo, tá interditado por conta do muro. Do vizinho ali que tá com um problema. O muro tá, tipo, tombando, sabe? E o pessoal que cuida da obra chamou a tal da defesa civil. Que é quem cuida desse tipo de coisa. Pra que não aconteça desastre, sabe? Por exemplo, de um muro cair e acabar, tipo, matando alguém. Pode acontecer, porque... Olha o tamanho do muro, né? Vamos ser sinceros. Esse muro tem nove metros de altura. É muito alto, mano. É, tipo, big, tá ligado? É, tipo, gigante esse muro. Pela câmera, parece grande. Mas se vocês verem pessoalmente, vocês vão ver que não é grande. É gigante, tá ligado? É enorme, mano. É nove metros de altura. Tipo, é muito alto. E o motivo disso ter acontecido é por causa disso aqui, ó. Ó, tão vendo ali, rapaziada? O muro tá tombando, mano. Infelizmente, o muro tá tombando. E por isso, foi interditado o fundo. Ninguém pode usar o fundo aqui. Nem o pessoal que tá fazendo a reforma aqui na casa. Eles vão ter que, tipo, reformar aqui dentro. Mas sem mexer ali no fundo. Bizarro isso aí, mano. Tipo, surreal. Agora, tomara que os donos da casa do lado ali ajudem a gente a resolver isso o mais rápido possível. Até porque o muro não é meu. Não é um problema que eu causei, né? Eu tenho um negócio com o vizinho, viu? Eu vou te falar, eu tenho um negócio com o vizinho que dá até agonia, velho. E, ó, olha essa parte aqui que legal, mano. Colocou piso. Parte já foi pintada. Falta outra mão ainda, eu acredito. Né? Ó. Aqui, ó. Um piso. Tem uma tampa aqui. Não sei pra que serve essa tampa. Deve ser tampa de alguma coisa pra tampar alguma coisa. Colocou o piso aqui, pintou parte disso aqui. Tá bem legal, mano. Tá ficando bem legal, sabe? Ó, vocês veem que a casa, tipo, ela é bem iluminada. Provavelmente eu vou fazer outras coisas pra ter a parte de iluminação dela melhorada. Pra ficar um negócio assim mais da hora. E esse cantinho aqui que eu tô passando, eu pedi pra colocar um piso especial. Um piso. Vocês tão vendo que é áspero? Dá pra ouvir o barulhinho, né? Um piso onde eu consiga descer com as motos. Isso mesmo, galera. Por quê? Eu quero guardar, mano, as motos aqui, ó. Quero deixar a moto aqui, tá ligado? Com essa vista, né? Com essa vista. Falei igual carioca agora. Com essa vista mesmo pras motocas. Lógico que vai ter uma mudança na piscina. Então não vai ser essa piscina. Mas pra construir a nova piscina, a gente precisa resolver a questão do muro aqui primeiro. Eu sei que eu tô muito ansioso pra mudar essa piscina. Falando nisso, ó. Tá caindo uns pingos lá. Tá vindo chuva, hein, mano? Não sei se vocês tão conseguindo enxergar aí no vídeo. Eu sei que, mano, tem muita coisa rolando aqui. Tem muita coisa sendo feita. Olha esse cantinho como que tá bonito, mano. Vocês lembram? Eu acho que vocês veem os vídeos antigos aqui já da casa. Vocês já vão ver muita diferença. Muita, ó. Jardim de inverno. Foi pintado. Olha que legal. Colocar uns banquinhos ali, umas florzinhas. Vai ficar um negócio nervoso, mano. Vai ficar um negócio assim, nervoso. E eu tô muito ansioso pra ver isso aí ficar pronto. Vocês não têm noção. Tipo, eu tô muito ansioso mesmo. E eu não vejo a hora de isso ficar pronto. Mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem a casa reformada. E essa daqui, mano, vai ser a casa minha e da minha família. Tá ligado? É uma casa que eu quero passar bastante tempo nela. Não é uma casa que eu quero sair dela tão cedo. Até porque essa casa não é uma casa de aluguel, igual a casa de gravações. Então, é uma casa pra vida inteira. Então, vocês imaginam a minha ansiedade, né? Tipo, não tem nem o que falar. Bom, gente. Vou fazer o seguinte. Vou estar recebido por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo aqui todos os dias. Um meio-dia, um quatro da tarde e outro oito da noite. Então, deixa o sininho de notificação aí, ativado. Pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! E fui!